Em Prudente, um impasse no Parque do Povo continua. A pista exclusiva para os ciclistas ainda é bastante usada por pedestres para a prática de caminhada, resultado da falta de conscientização que gera o risco de acidentes. Aumenta esse risco, não é? O curioso é que as ciclofaixas disponíveis para os ciclistas no fim de semana ainda são pouco usadas. Por onde apenas os pneus das bicicletas deveriam rodar, é possível ver muitos calçados circulando pela pista de ciclismo no Parque do Povo. Quem anda de bike reclama. Atrapalha, atrapalha muito. Porque às vezes você está correndo no pique, você não pode parar, não atropelar a criança ali no meio, principalmente no final de semana. E essa pista exclusiva de ciclistas está aí, né? De marcação, tudo. Mas infelizmente pedestres não respeitam, acho que eles gostam da pista como nós, né? É problema, né? Se o pessoal não tem, eles não respeitam as bicicletas, eles não andam no lugar deles. E se for conversar com eles, acho ruim. Não tem tanto lugar para eles andarem, não tem? E a bicicleta só tem aqui. Já quem anda ou corre pelo lugar a pé, se justifica. Eu caminho em outro ponto, eu caminho em outro ponto. Eu estou só passando por aqui. É um local plano, né? E as calçadas ao redor nem sempre estão de boa qualidade, né? Você pode ver que a calçada às vezes tem buraco, né? E aqui é um lugar plano. Às vezes as pessoas escolhem para atravessar aqui. Tem um espacinho para todos, né? Um espacinho aqui. Você não acha que atrapalha? Não, a partir do momento que tem bastante bicicleta, sim. Mas no momento que nem hoje, duas, três bicicletas, acho que não chega a atrapalhar, não. Esta situação não é de hoje. O SPTV mostrou algumas vezes os pedestres usando a pista de ciclismo. Na última vez, a Secretaria Municipal de Esportes se comprometeu a fazer um trabalho de conscientização através da colocação de faixas e distribuição de panfletos no primeiro semestre do ano passado. Mas, até agora, nada mudou. Se lá na pista há disputa entre ciclistas e pedestres para saber quem vai usar o local, aqui na ciclofaixa, que é montada todos os domingos, a coisa mais difícil de se ver é alguém circulando por aqui. A ciclofaixa também fica no Parque do Povo Prudentino e tem 1.180 metros de extensão. Ao todo, cinco funcionários da SEMAV são deslocados para ficar no local. O problema é que metade das avenidas 14 de setembro e 11 de maio ficam parcialmente interditadas. Sinônimo de incômodo para os motoristas e tempo desperdiçado dos profissionais, segundo a população. O que está gastando aqui, tinha que gastar em uma educação melhor, uma saúde, um dinheiro mais investido. Está parando o trânsito, mais trânsito, né? Complicado. Complicado. Sobre a ciclofaixa, que funciona aos domingos, a Prefeitura ainda acredita que vai haver uma aceitação dos moradores. O Poder Público também informou, por meio de nota, que esse é apenas um teste, que pode ser futuramente ampliado para todo o Parque do Povo. Quanto à área destinada aos ciclistas, a Prefeitura lembrou que uma campanha já foi feita de esclarecimento e conscientização com panfletagem. Nos próximos dias, novamente, a Secretaria Municipal de Esportes planeja fazer a campanha pedindo mais uma vez a colaboração dos pedestres. E a gente reforça esse apelo aqui no SPTV. Legenda Adriana Zanotto